Este selo representa o compromisso com o próximo É um reconhecimento do Hospital da Baleia para as instituições que colaboram com a entidade Nós atendemos a 85% SUS E infelizmente a remuneração do SUS não paga o custo dos nossos procedimentos Então fica pelo menos um terço fica de fora E para fechar as contas no fim do mês É preciso que a gente tenha outros aportes de recurso Que nos ajudem a levar adiante a nossa missão O Hospital da Baleia é referência no tratamento de câncer adulto e infantil Mas atende outras 25 especialidades 82% dos municípios de Minas encontram auxílio aqui Carlos é um dos pacientes Há pouco mais de um ano trata a insuficiência real crônica O atendimento recebido faz toda a diferença A assistência que nós temos é sensacional E realmente é uma recuperação muito bacana 96 instituições receberam o selo Uma rede de supermercados, por exemplo Conseguiu arrecadar 6 milhões de reais para o hospital em um ano e meio Só com os centavos dos trocos dos clientes A gente começou esse trabalho com baleia até um ano e meio A melhor maneira que nós encontramos foi trazer os nossos funcionários até o baleia Para que eles pudessem ver, sentir o que eles estavam falando E isso deu um grande resultado A rede catedral de comunicação que integra a TV Horizonte e a Rádio América Também é amiga do Baleia O hospital do Baleia salva vidas Precisa muito da ajuda, não só da rede catedral Mas de todas as outras instituições de mídia Para que divulguem o trabalho Porque eles realizam um trabalho Com uma humanidade muito grande Na luta contra o câncer Principalmente de crianças e adultos Mas de todas as outras instituições de mídia